Bem, pessoal, primeiro vou falar sobre a votação mesmo aí a semana que vem. Eu acho que vai ter que começar a votar, só isso. Não tem muito o que fazer e expor. Só tem uma questão diferente, que assim, quando você vota um projeto que é claro, para todos os deputados, o piso salarial é claro. O Marco Civil é um projeto mais complexo, entende? Nem todos os deputados dominam o conjunto das questões que estão em jogo, só as questões que envolvem o poderio econômico mesmo. Então, é um projeto que pode ter muita emenda, muito destaque, e isso significa uma prorrogação razoável. Mas eu acho que agora é hora de expor quem está a favor e quem está contra, colocar em votação e não fazer concessões. Essa é a minha visão. Segunda questão. A reunião de líderes hoje começou assim, com o presidente falando o seguinte, estão nos acusando, estão a mídia, a grande mídia, está nos acusando de propor pautas bomba. O que é pauta bomba? É botar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. 400 mil pessoas que fazem trabalho de base da saúde pública, logicamente vai ter um gasto, mas é pequeno, é 850 reais o piso. Relativamente. Ninguém contestou. Engraçado. Nós votamos aqui, esse ano, mais de 30 medidas provisórias de isenções fiscais, de refis, refinanciamento de dívida, de gente que caloteia a previdência pública e outros. e teve uma só medida provisória, que tinha 70 artigos, que isentava, desde o agronegócio, passando pela rede Globo e televisão e bancos. E aquilo lá não era pauta bomba. A pauta bomba é essa daqui. Essa é a inversão de valores que nós temos aqui. E me desculpe, nesse aspecto o governo é conivente. Nós temos que ter essa visão. Aí remete à decisão anterior, à discussão anterior. Eu só quero dizer que tem uma coisa chamada correlação de força, ninguém duvida dela. Mas tem locais que você faz enfrentamento. Se você pegar o problema de mídia na Venezuela, no Equador, na Bolívia e na Argentina, dominada pelo peronismo, você vai ver que tem enfrentamento com a mídia. direta, frontal, vê a lei de meios, foi passada na Argentina agora. O governo conservador, peronista, entende? Para não dizer o Equador, entende? É que não se faz enfrentamento. Então, isso tem cada vez mais poder. Não só eles. Vamos lembrar que houve a privatização das telecomunicações do governo Fernando Henrique Cardoso. Aqui, né? E isso gerou esse poder de um oligopólio, entende? Que tem um poder monumental de pressão. Então, é lógico que isso a gente leva em consideração, essa correlação de força. E talvez o marco civil seja o projeto, a grande maioria dos projetos que a gente vota aqui, o povo devia pensar que era melhor não votar. Mas alguns vale a pena, os que interessam para o povo. E, nesse caso, vale a pena. Então, vale a pena toda a divulgação, vale a pena a mobilização e dizer que é preciso mudar, logicamente, a situação política do país. Aí é um problema de mudança geral. Então, não tem uma resposta imediata para a pergunta que foi feita. Obrigado.